Questão 21. A remoção cinética do tecido careado ou simplesmente abrasão de ar, utiliza jato de ar comprimido, cuja ação abrasiva resulta no desgaste da estrutura, produzida pelas partículas de óxido de alumínio e consiste numa intervenção minimamente invasiva das lesões de cara e cavitada. Com relação a essa técnica, é correto afirmar que a remoção cinética do tecido careado, ou seja, para abrasão de ar, ela foi proposta há muito tempo, se eu não me engano foi até por Black que propôs, só que antigamente você precisava o quê? Você precisava de uma caixa para poder colocar o material que tinha na época, que era a nálgula. Então ela foi abandonada, essa remoção cinética. Com o advento da mínima intervenção, quando a mínima intervenção voltou a ser utilizada, que você não precisa mais desses preparos em caixas, voltou-se a falar se da remoção cinética do tecido careado. Mas hoje a gente tem métodos mais simples, como o ART, como a remoção química e mecânica da care, que também nos justifica o uso dessa abrasão de ar. Mas a questão aqui está falando dessa abrasão de ar. Então eu até coloquei para vocês depois um QR Code, eu vou passar depois para vocês, de um artigo que explica, para quem quiser saber mais, só vi essa questão sobre isso em todas as bancas que eu já dei aqui na CD Concurso, só a FGV que perguntou sobre a abrasão de ar, mas quem tiver curiosidade e quiser saber mais, tem ali o QR Code que dá num artigo, que provavelmente foi o artigo que eles se basearam para fazer essa questão. Então ele diz assim, o tamanho e a forma da cavidade são fáceis de ser definidos pelo operador? Não são, se você está jogando um jato de ar, você não consegue fazer um desenho adequado, então é difícil, porque forma muita sujidade quando você usa abrasão a ar. Então eles não são fáceis. B, a necessidade de isolamento absoluto do campo operatório restrito ao dente ser tratado? Sim, precisa, porque você faz muita sujidade, né? Então, diferente do ART, da remoção química e mecânica que você não precisa de isolamento absoluto, tornando técnicas mais fáceis, por isso que a gente acaba usando menos essa remoção cinética, né? Ela voltou a ser abandonada, vamos dizer, novamente. Mas há a necessidade, então essa é a resposta correta. Os aerossóis das partículas abrasivas são dispersados sem gerar dificuldade de visualização do campo. Por isso que você tem que isolar, porque você foi muita partícula, então você não consegue fazer o desenho certinho, né? Você precisa ter um isolamento absoluto. Os aerossóis, eles dificultam, né? Então, na verdade, eles dificultam a visualização do campo. Então é um método que não é tão simples assim. O sistema provoca termogenia durante o desgate do esmalte aduentino. Essa seria uma vantagem, ele não provoca termogenia, né? Ele não provoca o calor. Seria até uma das vantagens de uso. E aí, há um contato entre o aparelho e o dente, favorecendo a sensibilidade tátil do operador. Não tem contato nenhum. É como se você jogasse um jatinho, né? Das partículas abrasivas, né? Então você coloca esse óxido de alumínio e ele vai fazendo um jato. Você não tem contato com o dente. Então, assim, ele tem a vantagem, né? De não causar calor, de não fazer barulho. Porém, você tem que fazer isolamento absoluto. Para fazer isolamento absoluto, você tem que anestesiar o dente. Você tem dificuldade de visualização. E hoje, a gente tem técnicas bem melhores, como a RT, a remoção química e mecânica, que você remove o tecido careado sem precisar fazer isolamento absoluto, com uma fácil visualização. Então, a alternativa correta é a B, né? Que eles se pensaram que isso ia voltar na moda, né? Mas hoje tem coisas melhores. Então, tem aqui um QR Code se alguém, por acaso, quiser se aprofundar. Questão 22. O controle de dieta em crianças é uma estratégia fundamental na prevenção de cárie dentária. Sim, com certeza, em crianças e em adultos, né? Controlar a dieta é tudo para se controlar a cárie. Nesse sentido, o uso de adoçantes de volume, ou seja, os calóricos, que desempenham um papel importante devido às boas propriedades tecnológicas, doçura, higroscopia, solubilidade, segurança bem estabelecida e aceitação controlada pode ser uma alternativa na prevenção dessa doença. Esses adoçantes podem ser usados em gloseinos, chicletes, balas e outros doces. No entanto, como podem induzir a diarreia osmótica, devem ter seu uso controlado. São exemplos de açúcar calórico. Ele escreveu tudo isso, muitas coisas que estão em desuso, que a gente não concorda mais, né? O que a gente não concorda mais? Segurança bem estabelecida. Os adoçantes, hoje a gente sabe que eles não têm a segurança tão bem estabelecida como se achava, tá? Alguns adoçantes que eram até preconizados para uso em digestantes, hoje a gente sabe que além de poluentes ambientais, eles podem alterar a microbiota intestinal. E isso pode acarretar outros problemas de saúde. Então hoje questiona-se. Outra coisa, controlar a dieta da criança é você controlar a ingestão de açúcar, não você substituir açúcar por adoçante e continuar comendo porcaria, né? Então hoje quando a gente fala em dieta infantil e nutrição, o que a gente tem que orientar? A controlar o consumo de açúcar, consumir menos açúcar e não substituir, né? Substituir o açúcar por adoçante não resolve nossos problemas. A dieta, a nutrição continua sendo de má qualidade. Então o importante é a gente controlar o consumo de açúcar e não substituir, mesmo porque não tem uma segurança bem estabelecida em criança, fora essas alterações osmóticas que podem acontecer, flatulência, diarreia e tudo mais, tá? Mas a questão não é essa, ele quer saber o que são açúcares calóricos e não calóricos. Teve uma época da FGV que eles começaram a perguntar muito sobre adoçantes, hoje eles já estão abandonando isso para a alegria de vocês, mas teve uma época que eles perguntavam muito sobre adoçantes. Então ele quer saber o que são adoçantes calóricos e não calóricos. Isso devia ser questão de uma prova de nutrição, não de uma prova de odontologia. Não que a gente não deva saber, mas esses nomes não é todo mundo que sabe. Então o que são adoçantes calóricos? A frutose é um adoçante calórico, o xilitol, o sorbitol, o manitol, esses que terminam com ol, eles têm uma certa caloria. Os não calóricos são aqueles mais artificiais, como a sacarina, o aspartame, o acesulfame, o estévia que é natural, mas ele é um adoçante não calórico, a sucralose. E aqui eles colocaram, é uma questão bem chatinha, que eles colocaram uns que nem são tão usados como o licazine. Ah, aqui já está a resposta, desculpa. Já está a resposta aqui para vocês, perdão. E como o licazine, por exemplo. O licazine, ele na verdade é o maltitol, também. É uma marca registrada o licazine, então não tinha nem que estar aqui. Esses são exemplos de açúcar calóricos. Por que a gente tira os outros? Porque a sucralose aqui não é calórico, o isomalt é. A talmatina, ela é um não calórico, tá? O manitol é calórico. O xilitol, ele é calórico, mas o aspartame não é calórico. O sorbitol, ele é calórico. E a miraculina, ela também, ela não é calórica e ela é pouquíssimo utilizada, na verdade. Então, assim, é uma questão bem difícil. Eu também tive até que pesquisar o licazine, descobri que é uma marca registrada, tá? É uma questão bem chatinha aí, que eles perguntam sobre adoçante. Se eles estivessem perguntando sobre o xilitol, que foi o xilitol há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ele foi como uma promessa anti-cari, porque eles observavam que ele tinha um efeito antimicrobiano, ele aumentava o fluxo salivar também, ele foi visto como uma joia preciosa na odontologia, mas com o tempo viu-se que ele também, ele causa alteração osmótica e ele não é tudo isso, que o flúor, a escovação, o controle da sacarose ainda continuam os melhores métodos para controlar a cárie, tá? Então, se fosse uma questão sobre xilitol, a gente até entendia, mas essa questão é uma questão realmente bem chatinha mesmo. Um cirurgião FGV também de 2015. Um cirurgião dentista recebeu em seu consultório um paciente com queixa de dor espontânea no dente 26. O cara recebeu no consultório um paciente com queixa espontânea no dente 26, ou seja, começa sozinho. Após o exame clínico e radiográfico, foi diagnosticada pulpite irreversível. Beleza, tem aí, uma coisa se encaixa na outra. O pulpite irreversível no elemento, que apresentava uma extensa restauração de compósito fraturada na região distal. Seria uma restauração de resina que está inadequada na região distal. Onde notou-se também a presença de uma grande lesão de cárie secundária. Deu problema na restauração, se instalou uma cárie, grande lesão de cárie secundária. O cara está com uma grande lesão de cárie na face distal e já está com um comprometimento pulpar irreversível, causando dor espontânea. Esse é o quadro que está se desenhando. Radiograficamente, a lesão de cárie localizava-se a menos de um milímetro da gravidade pulpar, ou seja, quase expondo a gravidade pulpar. Porém, não foram identificadas alterações periapicais significantes. Não tem nada periapical, beleza? Durante o acesso endodôntico, ou seja, o cara já abriu, notou-se que a polpa ainda apresentava vitalidade. Parece meio óbvio isso. Dentro dos procedimentos a serem realizados durante a consulta para acesso endodôntico, o cirurgião dentista deve... Aí vamos ver quais são as condutas que ele nos coloca aí como opções. Colocar o paciente sob um regime de antibiótico-terapia para auxiliar no controle da dor. Gente, antibiótico-terapia. Vamos falar de antibiótico, então, já que colocou assim rapidamente. Existe uma tendência a se prescrever antibiótico de uma maneira, assim, indiscriminada. Dentro da odontologia em geral, não só na endodontia. Eu já vi muitos casos de profissionais especialistas na área da endodontia receitando antibióticos para a polpa viva. Tá legal? Não sei quais eram as condições, mas eu acho muito estranho. Me causa estranheza você receitar antibióticos para uma pulpite, por exemplo. Pulpite, inflamação. Ele não tem infecção. E mesmo tendo infecção e lesão periapical, para que você dá antibiótico? Vamos colocar a situação assim. Dentro da endodontia, você tem três situações que você vai dar antibiótico. Se o paciente está com abscesso, infecção, abscesso, e você consegue drenar o abscesso numa situação clínica de urgência, ou seja, você faz o atendimento e você consegue drenar, ou via canal, ou via cirúrgica, gente, não precisa dar antibiótico. A partir do momento que você consegue drenagem, você consegue cronificar o processo agudo, você consegue, é lógico que no processo de urgência, você também, além da drenagem, você vai fazer uma neutralização e uma eliminação da grande quantidade de micro-organismo dentro do canal radicular. E vai medicar a intracanal. Se o nosso agente causal é a bactéria que está dentro do canal, se você eliminar uma grande quantidade logo na consulta de urgência, não estou falando nem de PQC, eu estou falando só de neutralização e esvaziamento. Colocando a medicação intracanal, você está diminuindo a virulência. Você está diminuindo o grau de injúria que aquela colonização bacteriana pode estar causando. Então, não tem necessidade de dar antibiótico quando você drena. Quando que você dá antibiótico em endodontia? Três situações. Quando você tem situações de abscesso que você não consegue drenar, nem via canal, nem cirúrgico, é recomendável você entrar com antibiótico. Lembre-se disso. Não conseguir drenar, entra com antibiótico. Em situações que o paciente apresenta febre, entra com antibiótico. Em situações que o paciente tem algum comprometimento sistêmico de imunossupressão, transplantados, leucemia, pacientes oncológicos, esses pacientes você pode administrar antibiótico. Nessa situação. Repito. Não conseguir drenar um abscesso. O paciente está com febre ou é imunossuprimido. São essas três situações que, na endodontia, a gente aplica antibiótico. Fora isso, gente, não precisa. Legal? Então, vamos lá. Colocar o paciente sob um regime de antibiótico-terapia, inaceitável. Esvaziar o conteúdo do canal radicular e deixar o elemento dentário aberto para que haja drenagem espontânea. Vamos para uma outra consideração. Primeiro que o esvaziamento do canal de polpa-viva chama-se pulpectomia. Eu estou trabalhando, neste caso clínico, em uma situação de polpa vital. Eu estou partindo do princípio de que eu não tenho contaminação bacteriana. Como é que eu vou deixar o dente aberto? Eu vou introduzir micro-organismos em um ambiente que eu não tenho? Em hipótese alguma, eu vou deixar o dente aberto. Nós vamos pensar em uma outra situação clínica que não é da questão, onde eu tenho necrose, onde eu tenho polpa morta, onde eu tenho o abscesso. E eu fiz a abertura do meu canal radicular para fazer o esvaziamento. Uma situação de urgência. Ou uma situação de primeira sessão de um tratamento endodôntico de polpa morta. Se eu consigo esvaziar o canal e eu não tenho drenagem, eu medico e fecho. Se for um abscesso e eu não conseguir drenagem, eu faço a abertura, faço a medicação, fecho o dente do antibiótico. Eu não posso deixar o dente aberto, só vai complicar. Qual a situação que eu deixaria aberto? Veja bem. Numa situação onde eu estou fazendo tratamento de urgência, eu consegui drenagem via canal, só que a drenagem não cessa. E eu não tenho tempo para esperar o negócio parar de drenar, então eu deixo o dente aberto. Só que esse dente aberto, ele não pode ficar simplesmente exposto. Ele tem que ter algum material obstruindo ou ocluindo, impedindo que alimentos entrem dentro do dente. Não é bolinha de algodão, é o próprio curativo que a gente coloca, a gente coloca um curativo, uma bolinha de algodão, coloca um curativo, e no curativo eu faço uma abertura pequenininha. A gente chama de técnica do vulcão, não sei se vocês reconhecem isso, e aí eu puxo o algodãozinho lá de dentro, fica um buraquinho pequenininho, não deixo o dente aberto, totalmente aberto. Essa seria a conduta ideal para deixar um dente aberto, para que continue drenando aquilo que eu não tive tempo de esperar. Só nessa situação. Nas demais situações, fechado. Seja vivo, seja morto. Mais em vivo do que morto. Tá legal? Na situação da nossa questão aqui, no quadro aqui, então a gente tem uma situação de poupa viva, eu não vou deixar o dente aberto. Então esquece a letra B. Letra C. Evitar o uso de medicação intracanal para que não haja maior inflamação do tecido peripical próximo ao dente. Gente, eu já tenho uma inflamação instalada. A partir do momento que eu faço o esvaziamento do meu canal articular, eu tenho que colocar uma medicação lá dentro, eu não posso deixar vazio. Essa medicação, no caso de poupa viva, é uma medicação à base de anti-inflamatório dentro do dente, não é vioral. Medicação intracanal à base de corticoide. Qual medicação você usa? À base de corticoide. Aí você pode usar o tosporin, o NDP, ou alguma outra medicação que tenha essa função anti-inflamatória. Legal? Isso é o ideal para poupa viva. Eu posso também utilizar uma medicação que além da minha ação anti-inflamatória, eu tenha também uma ação antimicrobiana. O otosporin tem um antimicrobiano, o NDP também tem antimicrobiano. Eu posso também usar o hidróxido de cálcio. Nada impede de usar o hidróxido de cálcio para poupa viva. Tá legal? Então, eu tenho que usar uma medicação intracanal. Sempre. Tanto em poupa viva como poupa morta. Basta saber qual medicação você vai utilizar. Eu vou usar para poupa viva um corticoide. Legal? Para poupa morta, eu não preciso de corticoides. Eu preciso somente do antimicrobiano. Vamos lá. Letra D. Realizar um alívio oclusal nos dentes vizinhos para contribuir o controle da dor. Não tem nem bom senso essa afirmação. Por que você vai fazer alívio no dente vizinho de um dente que está com poupite? Tá legal? Então, até por exclusão, eu só fiquei com a letra E. Remover fontes de infecção, no caso a cárie e a restauração defeituosa do dente envolvido, para prevenir recontaminação do canal até a próxima sessão. Acredito que essa seria, no momento do acesso, a alternativa mais adequada. Tá legal? É por exclusão. Assinale a opção que corresponde à forma de doença periodontal que apresenta, no longo prazo, o pior prognóstico em termos de manutenção dos dentes. Então, vamos lá. Já que nós estamos falando, primeiro, gengivite ulcerativa necrosante, não vamos pensar, já dá para a gente descartar, já que prognóstico em termos de manutenção dos dentes, mesmo sendo uma situação aguda, é uma gengivite. Vamos pensar nas periodontites. Eu tenho periodontite crônica e periodontite agressiva. O que é pior? Agressiva, lógico, o nome já diz, ainda mais generalizada. e se você imaginar que ela ocorre em jovens, com a tendência a ocorrer mais em jovens, ele tem a vida inteira no longo prazo para as coisas irem piorando. Então, ao longo prazo, não é uma periodontite, mesmo que seja uma periodontite crônica avançada, ela demorou para levar um bom tempo para acontecer isso daqui e ela vai caminhar lentamente. Então, uma periodontite agressiva generalizada em termos de prognóstico para o paciente seria pior. A periodontite agressiva é só em jovens? Pode acontecer em pessoas de meia idade? Pode sim. A gente... Uma das diferenças, Dominique, é o seguinte, que naquela primeira classificação de 89, se levava muito em conta a questão da faixa etária, né? Ia acontecendo as coisas de acordo com a idade, você ia classificando. Na classificação de 89, de 99, perdão, de crônica agressiva, já se procurou pensar nas características clínicas, nas características microbiológicas radiográficas dessas doenças, e nem tanto na parte de faixa etária. Então, você pode ter uma periodontite agressiva em pessoas de meia idade? Pode. Se ela tiver as características do que é uma periodontite agressiva, sim, ela pode, tá? Como o contrário também. Mas não é o comum. Até porque um paciente com periodontite agressiva, a tendência é ele ter quando jovem, e se não tratar, ele pode eventualmente nem chegar à meia idade com alguns dentes, né? Tá? Tchau. 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 Tchau.